ao ver lá no youtube como é que as pessoas perguntando muito como é que colocam um sample para parar o outro uma base para o outro um caixa para a outra decidi fazer o vídeo com um tutorial dando informação de como é que faz isso é simples pessoal vou mostrar aqui como vocês podem ver as duas bases as duas bases tocando uma por cima da outra como é que eu faço para parar simples você vem aqui em samples procura a base marca ela edit em edit vai aparecer todas as configurações aqui botões você vai um select select vai aparecer aqui no zero vai estar marcado você vai deslizar o dedo até onde está off que é em cult aqui o último você vai apertar edit e vai passar o dedo lá deixar o número que você quer da base apertar back vai voltar você aperta sample de novo vai na outra na outra base ou caixa que você quer botar para parar faz o mesmo procedimento edita seleciona procura lá put aperte e aperte e desliza o dedo de novo pronto vai voltar muito simples tá vendo rapaziada aí abaixo parando a outra preste atenção preste atenção preste atenção vem mulher por bar e fã que se acaba e aí Pronto, todo giro que vem, agora uma base está parando a outra, faça no seu e se divirta.